E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. Kai e sejam todos muito bem-vindos ao canal Club e no vídeo de hoje, novidades do novo filme do Street Fighter, mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar se não for um inscrito, se inscreve, é de graça, não te custa nada e faz uma enorme diferença, mesmo aqui pro canal confira também os nossos parceiros aí na descrição do vídeo, todos nós somos canais pequenos e o YouTube não ajuda tanto os pequenos criadores de conteúdo, se quiser e puder, deixa um valeu, um valeu ou um pix, aí tá aparecendo a chave canalclub oficial arroba gmail.com, tudo que chegar, qualquer centavo que chegar é de grande valia e importância aqui pro canal e desde já eu agradeço muito a todos vocês, agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente Eu já fiz um vídeo recentemente falando do quarto novo filme do Street Fighter e alguns se perguntaram que filmes são esses, né? O primeiro é o de Jean-Paul Van Damme lá de 2000, ou de 94, em 2009 tivemos um estrelado por Kristen Crow, né? A famosa Lana Lang de Smallville, ela fez um filme lá de Street Fighter centrado na Chun-Li e depois nós também tivemos um que começou com um projeto de fã e foi tão bem feito que a Capcom abraçou a ideia e foi lançado oficialmente, tá? Em DVD, Blu-ray eu não tenho certeza, mas acho que sim também aqui no Brasil acho que foi pela Flash Star, é... Street Fighter, Clube de Assassino e foi um trabalho muito bem feito e cara, eu posso dizer que desses três filmes é o filme mais... mais centrado com a história do Street Fighter, tanto as histórias dos jogos como a história do quadrinho que conta em mais detalhes a história dos jogos, tá? Então por isso sim, é o quarto filme, embora nem todos conheçam, né? O filme mais conhecido de Street Fighter é mesmo de Jean-Paul Van Damme, até porque aquele era o auge do ator então... e foi um filme que arrecadou bem na bilheteria, embora foi péssimo nas críticas e nós temos um filme novo, dessa vez pela Sony já foi mostrado aqui o primeiro cartaz, já cheguei a mostrar aqui a vocês o primeiro cartaz desse filme e... tava tendo algumas complicações entre diretores e tava aquela conversa que os diretores talvez tivessem saído e o insider Daniel Richman afirmou que sim, os diretores, seria uma dupla, né? O Danny e Michael Philippon acabaram de sair do projeto, então eles não estão mais no filme de Street Fighter o que talvez faça com que o filme leve mais tempo até chegar aos cinemas mas ele também revela que já tem um novo diretor na jogada e é o japonês Kitau Sakurai ele fez o Bad Trip, eu não conheço o filme, tá? lembrando que a dupla que seria o diretor do filme, antigamente, né? também fizeram o Falo Comigo, que é um filme de terror que ficou mais conhecido e bom, por enquanto é isso que a gente tem eu acho que esse filme vai levar um pouco mais de tempo pra gente ver algo de elenco de tal do filme porque, bom, mudou o diretor e o que ele revela é que o que fez os diretores saírem não foi briga com o estúdio, com nada foi simplesmente agenda, conflito de agenda isso acontece muito com atores, produtores, diretores o cara já tem uma agenda muito grande ele acha que dá pra abraçar mais do que pode e acaba vendo que tem projetos que não vai dar realmente pra eles fazerem e isso fez com que ele ele acabasse essa dupla acabasse desistindo do filme de Street Fighter mas não foi nenhum conflito com produtores que às vezes acontece e já fica queimado o filme dessa vez, simplesmente, não foi é só agenda e o japonês Kitau Sakurai o que eu vejo com uma uma coisa bacana já que Street Fighter é um jogo japonês e ver o diretor japonês pode realmente fazer uma diferença e o jogo, em vez de o jogo querer focar em americanos e tal fazer o jogo focado no que o filme o filme focado no que ele deve focar de fato, em vez de querer levantar a bandeira de um país ou outro já que Street Fighter faz parte do sucesso do jogo ter personagens de vários países do mundo então tem brasileiro tem turco, japonês, americano, mexicano embora eu vou abrir o parênteses aqui que dos países da América Latina tem poucos países representados na América Latina mesmo são poucos eu lembro do lutador mascarado lá mexicano, o Blanca e o Sean que são brasileiros e tem uma também, uma mulher do Rio de Janeiro que ela chegou no Street Fighter 5 acho que é Laura mas assim, não temos tantos países na América do Sul, Central que sejam representados em Street Fighter mas a personagem de todo mundo e a história a gente ainda não sabe se vai se focar no início da franquia se vai se focar na história de um jogo principal ou vai se focar em um personagem só não temos nada disso apenas que o diretor foi mudado e as vezes com a mudança de um diretor algo no roteiro também é mudado porque o diretor pode ter uma preferência mais por uma coisa ou por outra mas isso não é um sinal ruim para o filme o filme está sendo roteirizado produzido ainda não temos nada além do cartaz oficial que a Sony já mostrou não temos outra coisa como um elenco e tal então tem muito tempo para se trabalhar uma coisa boa nisso o ruim e não tem nada a ver com esse filme mas assim, havia um planejamento de um seriado baseado em Street Fighter 2 que seria focado em Ryu e Gaio praticamente e acabou sendo cancelado quando a Mashima acabou falindo e era uma das principais produtoras desse seriado com o mesmo elenco que fez o Street Fighter Punho de Assassin claro, terem outros personagens de a mais já que não aparece o Gaio nós teremos o Gaio agora entre outros personagens lá do Street Fighter 2 mas era uma ideia muito bacana já que é o jogo mais famoso de toda a franquia e eu acho que nunca vai ter um jogo que supere o Street Fighter 2 na própria franquia porque a importância mundial desse jogo é uma coisa que eu acho insuperável pela própria franquia bom, então temos grandes novidades lembrando que também teríamos um seriado do Robocop que foi cancelado pela Mashima seria um seriado apenas de 10 episódios com uma visão em primeira pessoa era uma coisa bem diferente parecendo com aquele filme de ação de Hardcore que é o filme todo em primeira pessoa seria uma ideia bacana que infelizmente foi cancelada mas o filme do Street Fighter esse novo filme vem com tudo e o filme continua o projeto continua a Sony não tirou ele do seu planejamento apenas mudou o diretor digo o que vocês acham que história vocês queriam que fosse mostrada nesse filme Street Fighter Alpha a história do primeiro Street Fighter Street Fighter 2 ou pegar essas coisas mais novas do Street Fighter 5, 6 ou uma história totalmente independente bom, digam o que vocês acham nos vemos no próximo vídeo valeu